boa tarde pesada tudo bem com vocês meu nome é iago motorista uber aqui de curitiba e hoje vou responder uma pergunta que muitos me fazem qual é o melhor carro para fazer uber de antemão já nos primeiros minutos do vídeo aí já vou antecipar o melhor carro é aquele que você tem ou que você tem condições de comprar ponto a qual é o melhor carro bicho todo carro vai ter seus prós seus contras suas vantagens e suas desvantagens beleza às vezes aí você já tem um carro que está no perfil mas às vezes ele é um motor 1.4 no ponto 6 ele é ruim não ele vai ter um consumo um pouco maior beleza mas esse carro já é teu você já pagou o seguro dele você já pagou o ipva ele já tá aí na tua garagem então ele vai começar a render pra você quando você ganhar grana e puder trocar com um carro mais novo daí sim você escolhe lá 1.0 3 cilindros que seja mais econômico mas a princípio vai com o carro que tu tem entendeu ah eu tenho um colega perguntou aí eu tô comprando um hb20 é bom porra é um dos carros mais vendidos do brasil como é que eu vou falar que o hb20 é um carro ruim é um carro bom ele vai ter suas vantagens vai ter suas desvantagens fala um pouquinho do consumo dele que é um pouco elevado não sei se é verdade se é mentira eu nunca tive um hb20 e tudo mais a o quid é bom o quid é ótimo conheço um monte de gente aí que comprou o quid zero e tá rodando na uber ele tem um probleminha ali meio crônico a galera fala no freio que a pastilha de freio ali com 15 20 mil quilômetros gasta ele tem um espaço bem reduzido mas ele tem um pro muito grande que é o consumo dele então ele tem um consumo que super vale a pena é se você já tem um carro aí um camarada já tinha um civic já tava no perfil do black falou o civic é bom é ruim cara já é o carro que tu tem já tá com ele na mão cadastra e sai para rodar é tá fazendo black tá pegando aí uns canivetes de vez em quando tá pegando corrida boa tá ganhando seu dinheiro e tá levando dinheiro para casa com o carro que ele já tinha entendeu a agora pergunta vou comprar um carro qual carro eu devo comprar ponto também é muito difícil de responder essa pergunta a vou aplicar o que eu apliquei para a compra do meu carro primeiro um carro econômico logo um carro 1.0 segundo ponto um carro que entre no select porque às vezes com o mesmo valor que vai comprar um carro que só faz x você consegue entrar comprar um carro que faz x e select você vai receber mais corridas e vai aumentar os seus ganhos a então qual carro você recomenda bicho qualquer carro daqueles que estejam na lista a do uber select a voyage é gran siena hb 20s o ver se tem muito carro que está lá naquela lista entendeu a qual carro você não recomenda cara não recomendo carros acima de aí 1.4 1.6 até 1.4 acho que vai eu acho que 1.6 1.8 2.0 fica inviável a ganhar menos que você vai por um kit gás uma coisa aí o consumo não vai compensar a um carro aí que tem um que tem aí às vezes uma roda maior que vai te dar um consumo maior que vai que o pneu vai custar mais caro às vezes teu carro aí tem um roda 17 roda 18 roda 20 cara volta para a sua do original antes de sair rodar tem um colega lá do grupo que roda num g5 nas 17 eu acho que é louco mas tá rodando tá ganhando dinheiro é o carro dele ele gosta do carro daquele jeito com as 17 deixa o cara trabalhar né mas assim o melhor carro é aquele que você tem segundo lugar o que você pode comprar o terceiro lugar é aquele carro que seja econômico que seja rentável que tenha uma manutenção barata para você beleza pra mim é isso aí seguindo essa dica básica aí econômico manutenção barata que cabe no seu orçamento é o trio do sucesso você vai fazer uma boa compra vai trabalhar bem e vai conseguir pagar esse carro em manter ele e ganhar levar o seu dinheiro pra casa beleza pesada tudo de bom pra vocês